Música 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 É você, oh yeah É você, oh yeah It is you Oh yeah I say pressure drop Oh yeah pressure Cause I drop on you I say pressure drop Oh yeah pressure Cause I drop on you I say rainy drops Oh you got to feel it Pressure, pressure, pressure Pressure, pressure Pressure, pressure, pressure Pressure, pressure I say pressure drop Oh yeah pressure Pressure, pressure, pressure Pressure, pressure Pressure, pressure Pressure, pressure Pressure, pressure Oh yeah pressure Pressure, pressure Pressure, pressure Pressure, pressure Tá dropa de olho, eu sei a pressa, drop! Oh pressa, oh yeah! Pressar, gonna drop by you! Eh, yeah! Pressa, pressa! Pressa, pressa! Pressa! Pressa, pressa! Pressa, pressa! Pressa, pressa! Pressa, pressa! Bom tá dropa de olho! Veja, 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 veja Ganto de abadu, não me faz Ganto de abadu, não me faz